Felipe Benquimol pergunta, tio, tua opinião, qual a moto ou as motos mais inovadoras em termos de tecnologia que temos hoje em dia, fora as elétricas? Adorei essa pergunta, pergunta inteligente, Benquimol, gostei. Seguinte, hoje eu não vou falar de supermoto, motos inacessíveis, não vou falar, porque são inacessíveis, não adianta eu ficar falando aqui de moto V4, Ducati V4, quase ninguém vai poder comprar uma Ducati V4, então não vou falar disso, vou falar de motos que ficam dentro da nossa realidade. Então, fora as elétricas, que são realmente motos incríveis, diga-se a Volts com a EVS, eu acho que tem a NC750X, que chegou, já tem tempo, já estava na hora de dar um tapa no visual, um tapa no Visu, a Honda fez, e fez muito bem feito, com essa nova NC750 lançada na Europa, agora em 2020, modelo 2021, e gostei, eu achei o design bem sóbrio, eu sou tio, eu sou véio, eu não gosto de uma auto-transformer. E eu achei legal a forma como a Honda fez o facelift na NC750, deu uma repaginada sem assustar a gente, tipo a Yamaha que fica fazendo as loucuras, né, de moto robô. Mas a NC750, que começou na realidade com a NC700, começou esse levante tecnológico aí dos anos, vamos falar aí dessa segunda década de 2000, né, a segunda década de 2000, é que, digo, é o final da primeira década, início da segunda década de 2000, e a NC700, ela já tinha essa proposta de muita economia, uma moto híbrida, né, meio scooter, meio, não que ela fosse uma scooter, mas ela tinha características de uma scooter, que aí, ela é híbrida, meio scooter, meio street, meio trail, então, é a crossover, e com muita economia. E aí sai a NC700, entra a NC750X, excelente, uma moto grande, pesada, mas com um motor torcudo e muita, gente, é muito econômico. É uma moto que realmente surpreende em termos de tecnologia, no motor, tá, na parte de engenharia mecânica, ela é muito interessante. Tanto que, até hoje, eu desconheço uma moto que dê pra usar no meio urbano, e que seja uma moto de mais de 500 cilindradas, né, média alta cilindrada, com um preço acessível, que seja tão econômica quanto a NC750, desconheço, tá. Então, pra mim, no topo, tá a NC750X, pelo fato de ser uma moto muito, muito equilibrada, pra você usar no meio urbano, em viagens, não dá pra você ir pra fora de estrada com ela, tá, mas é uma crossover, então atende bem. Outra moto que eu vejo que, em termos de tecnologia, mesmo ela tendo pouca tecnologia embarcada, mas aí eu tô falando de tecnologia da mesma forma da NC750 e da NC700, é a MT07, assim como a MT09. Mas eu vou falar mais da MT07 pelo fato dela ser mais acessível, dela ter um custo-benefício mais interessante do que a MT09. A MT09, eu boto também no bolo, vamos falar da MT09, motor tricilíndrico, cross-plane. Tanto esse cross-plane, ele tá embarcado na MT07, quanto na MT09. Tem na R1 também, mas vamos falar de motos mais acessíveis. A MT09 é um motor tricilíndrico, com cross-plane, que também entrega torque com muita linearidade em quase todas as rotações. Moto econômica também, mas eu acho ela mais cara, é uma moto que não é tão acessível. Show pra MT09, show picolé de chuchu também. Mas a MT07, ela já é uma moto, para o público europeu, mais acessível. Ela não é uma moto feita pro Brasil, tá gente? Não é, é uma moto pra o público europeu. Eu não digo nem pro público japonês, é uma moto feita pra europeu mesmo. Uma moto com motor bicilíndrico, cross-plane, 690 cilindrados, é uma moto extremamente econômica, muito econômica, e assim, chega a ser uma ignorância a relação peso-potência dessa moto. É um absurdo. Já tive essa moto, conheço bem, sei o que eu tô falando. É uma moto que tem peso e comportamento de 250 cilindradas na cidade, e ela tem agressividade de uma moto esportiva na rodovia. É uma moto que não é feita pra iniciantes, ela não é uma moto fácil de domar, é uma moto arisca, mas ao mesmo tempo é econômica. Absurdamente econômica, exatamente por causa do cross-plane. Então, essa tecnologia, que é uma tecnologia de engenharia mecânica, deixa essa moto imbatível quando você fala de custo-benefício. Claro que essa moto, repito, ela não é pro Brasil. Esse custo-benefício, ele não tá no Brasil, ele tá na Europa. Lá tem até entregador, cara, de MT-07. Já aqui no Brasil, você tem uma moto aí, uma MT-07, custando 40 mil reais. Então, ela é cara, mas é uma moto ainda assim acessível. É o mesmo preço de uma NC750X. Outra moto que eu acho bem interessante e que, em termos de tecnologia, também trouxe inovação, PCX, Honda PCX. Não podia deixar de falar da scooter da Honda, com o sistema start-stop. Foi a primeira scooter no Brasil, a primeira moto praticamente no Brasil, a usar o sistema start-stop, né? O Idol. Então, essa moto, além de ter um acabamento excelente pra época, ela já chegou aqui com acabamento espetacular. Ela veio com esse sistema de start-stop que você parava, para a moto, até hoje tem, né? E que hoje tá nos carros. Eu não sei se primeiro no Brasil. Já tinha, acho que já tinha alguns carros com esse sistema de start-stop. Eu não me recordo. Mas eu sei que, cara, quando eu pilotei pela primeira vez uma PCX, eu pensei, cara, que magia é essa? Que magia negra é essa? Porque, cara, é impressionante. Primeira vez que você pega, você montar na moto, você para, ela desliga e depois você acelera. Ela liga de novo com um lag muito baixo, né? Um delay muito baixo. Deixa eu tentar falar em português, normal. Um atraso, né? Você, quando acelera, o atraso que dá de você acelerar e a moto acordar e continuar é muito pequeno. E isso... Eu senti inovação nessa hora. Assim como eu senti inovação com todas essas motos que eu citei antes. A NC750X que eu senti pra caramba quando eu saí de quarta marcha com essa moto. Saí de quarta marcha. Tava parado no trânsito. Botei quarta marcha e saí. A moto saiu, cara. E a economia de 26 km por litro que eu fiz no meio do engarrafamento. Pegando engarrafamento todo dia. 26 km por litro com essa moto. A MT07 eu fiz 24 km por litro. Né? Cheguei a fazer 24, isso mesmo. 24 km por litro com essa moto. Moto de 690 cilindradas. E a PCX, eu ficava impressionado com esse sistema start-stop. O conforto da moto. Claro que a NMAX é mais confortável. Mas o acabamento e o conforto da PCX que me deixou bem impressionado na época. Bom, se tem outra moto que eu possa lembrar aqui agora, de inovação. Eu não vou falar a XADV. Não vou falar a X... Tá, vamos falar a XADV. A XADV, mas assim, ela não é acessível. Eu não acho a moto acessível. A gente sente falar somente inovação pela inovação. É que você devia uma scooter aí que veio com essa pegada trail, né? Não é trail. É... Fora de estrada. Pronto. Mas agora, pra fechar. Pra fechar. E talvez vocês se surpreendam. A inovação que eu acho interessante é a ADV. A ADV. A ADV 150. Eu gostei dessa moto. Scooter. Eu sei que a galera vai ficar chateada. Porque eu tô falando. Não é... Scooter, né? Moto não é scooter. Enfim. Scooter. A ADV 150 é uma inovação. A partir de agora, você vai ter aí um público de scooter exigindo uma scooter que aguente ir pro fora de estrada. Que tenha um custo de suspensão maior. Que tenha mais resistência nas carenagens. Que aguente o tranco num piso irregular. Então... E fora o acabamento, o design da ADV, teria fácil essa moto. Teria fácil. Achei a moto de extremo bom gosto. Achei a moto com painel adequado. Suspensão adequada. O preço é que não é adequado. Mas mesmo assim, o preço, infelizmente alto, justifica essas melhorias. Porque é uma PCX bombada. Eu não tô dizendo que o preço é legal, tá? Eu não tô dizendo isso. Eu não concordo com o preço. Mas o preço justifica você não comprar uma PCX. Então eu entendo porque que a Honda, ela não posiciona a ADV, entenda? A questão de mercado. Quem não entendeu o que eu tô falando, depois pede que o tio desenha. Mas a PCX, ela custa... Eu acho que 3 mil a menos. 3.500 reais a menos. Em torno disso aí. 3.500 a menos. Quem estiver olhando lá o preço do site, não seja Cinderelo, tá? Viu, Cinderelos? O preço do site é um preço sugerido. Quando vai pra loja, custa 20 paus. Então a PCX, ela custa entre 3 e 3.500, 3 e 3.500 mil reais a menos. Então todos esses acessórios, amortecedor a gás, na traseira, né? Então ele justifica o acabamento da moto, o painel que é melhor. Ele justifica as melhorias ao invés de você pegar uma PCX. A PCX é pro meio urbano e a ADV 150 é uma moto pra você botar na roda. Possa, você botar em qualquer lugar. E você que quer uma scooter, quer uma scooter e quer pagar o preço de uma moto 250 na scooter. Mas quando a gente fala de inovação, eu gostei. Eu achei interessante. Só o preço que não é nem um pouco interessante. Mas eu acho que eu vou ficar com essas 4 motos. Esquece a XIDV, porque fica a inovação pela inovação. Mas quando a gente fala de custo-benefício, eu vou ficar com essas 4. A ADV 150, a MT 07, a NC 750X e a outra que eu esqueci, enfim, a PCX, né? A PCX. Essas 4 ficam aí como motos que me chamaram a atenção em relação à inovação. Vai ter outra aí que eu não vou me lembrar agora. Talvez vocês depois aqui discorram. Mas eu acho que essas 4 aí ficam bem legais.